Vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? Não dá pra negar que Rainbow Six Siege é um dos melhores jogos que a Ubisoft já fez. O jogo é extremamente divertido, tanto pra jogar casualmente com amigos, como também jogar competitivamente. Se a gente for pegar o cenário competitivo de Rainbow Six no Brasil, é extremamente grande. Então assim, a galera curte muito e tem muitos fãs. Só que assim galera, ontem a gente teve o anúncio da Ubisoft da nova operação chamada Ember Rise. E nesta nova operação, a gente vai ter várias novidades, inclusive novidades que os fãs não estão gostando nem um pouco. E a galera tá odiando este anúncio. Então galera, quem fala com vocês é o White e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Rainbow Six Siege e por que que os fãs estão putaços com a Ubisoft com os anúncios da nova operação Ember Rise. E eu também quero te convidar a se inscrever aqui na Central, a gente tá chegando em 400 mil inscritos. Eu não sei se a gente vai bater hoje esse número, provavelmente pode ser que a gente bata. Então se você é novo aqui e curtir o nosso conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então eu espero vocês aqui sempre, todos os dias. Então vamos lá galera, ontem dia 18, a Ubisoft anunciou a operação Ember Rise. E o que que vai chegar nesta operação? Como de praxe, teremos novos operadores. O primeiro operador é o Guyo, operador mexicano que utiliza como seu gadget principal um escudo com uma bomba incendiária pra impedir o adversário de cruzar alguma porta ou área e que causa bastante dano. Eu achei bem interessante esse operador, ele é bem estratégico. O escudo dele é o padrãozão, apesar de ter um design um pouco diferente. E ele coloca uma bomba atrás do escudo. E essa bomba é extremamente poderosa por quê? Se você bota o escudo atrás de uma parede que tá fortificada e o Thermite explode a parede, por exemplo, essa bomba do escudo vai explodir, vai incendiar o local todo e o Thermite vai tomar um monte de dano e provavelmente até morra. Então é bem estratégica, porque o seu time pode destruir a bomba, o time inimigo pode usar, se ele tiver visão da bomba incendiária, ele pode destruir e explodir antes do seu time e pegar você de surpresa. Então assim, estratégias muito legais que dá pra fazer com esse operador, eu curti muito. Além disso, teremos também a operadora Amaru. Ela é uma operadora peruana que terá como gadget o Garra Ruki, que é um gancho que pode ser usado pra entrar por janela, subir em alçapões e alcançar algumas das partes dos telhados do mapa. Então assim, movimentação total, você pode rushar com ela, extremamente divertida parece de jogar. Você joga lá o drone pela janela, olha onde tá a posição do inimigo, tenta subir com o gancho já matando o cara da hora pra caramba. E claro, tem que cuidar com as traps, se você tiver uma trap ali na janela você se ferra, mas ela é bem legal também de jogar aparentemente. E além disso, a gente também vai ter o clássico mapa canal, que ele vai ter um rework completo. Então assim, legal, isso aqui não tem ninguém reclamando, ninguém tá reclamando do operador, ninguém tá reclamando do rework do mapa. Isso aqui tá tranquilaço, né? Conteúdo de Rainbow Six é sempre muito legal. O problema vem agora, a Ubisoft pisou muito na bola, na minha opinião, e eu não tiro a razão dos fãs reclamarem disso, que é colocar um passe de batalha no Rainbow Six. Exatamente, galera. Vai ter passe de batalha no Rainbow Six. Bom, e como vai funcionar o passe de batalha? Ele vai ser dividido em duas fases. A primeira fase é uma espécie de mini passe de batalha, chamado Me Chame de Harry. Essa fase vai contar com desafios por uma semana, sete dias, e são sete levels pra você upar. E durante esses levels que você vai upando, você vai ganhando uns amuletinhos. No level 2 você ganha um gravador, no level 4 um anel, no level 6, se eu não me engano, aquilo ali é um passaporte. E no nível 7, se você chegar no fim, você vai ganhar o shib do Harry, tá? Então, essa é a primeira parte, a primeira fase. Eles já falaram que isso aqui é totalmente grátis. Você não vai ter que pagar nada por essa semana de desafios. São itens totalmente de graça. E pra upar esse passe, a Ubisoft disse no trailer que você vai conquistar pontos de batalha que vão desbloquear tiers e recompensas. Então, quanto mais você jogar, mais você vai upar o seu passe. E agora que vem o problema, galera, que é a fase 2 do passe de batalha. Porque daí, junto com a Season 4, eles vão colocar um passe de batalha com níveis gratuitos e níveis pagos. Eu acho que você já viu isso em algum lugar. Praticamente todos os jogos que tem Battle Pass, eles fazem isso. Tem os itens gratuitos, pra quem não pagar o Premium. E a faixa Premium, que é pra quem pagou a mais, vai ter vários itens exclusivos. Então, depois que eu te expliquei como vai funcionar o passe de batalha, eu acho que você já entendeu porque a galera tá puta, né? Porque olha só, galera. A gente tá falando de Rainbow Six. É um jogo que custa 60 dólares. Na verdade, no lançamento custava 60 dólares. Hoje em dia, ele custa bem menos. Eu vou até abrir a página da Steam aqui. Atualmente, você comprar o Rainbow Six base, custa 59 reais. 60 reais. E se você quiser comprar a última versão, custa 279 reais na Steam, certo? Cara, olha só. Você já tá jogando um game que é pago. Você paga no mínimo 60 reais. E isso sem contar a galera que comprou no lançamento por 60 dólares. Além disso, a gente pode citar que Rainbow Six, ele tem um Season Pass. Então, todo ano, você tem que comprar o Season Pass. No caso, o Season Pass do ano 4, custa 80 reais. Então, você soma o jogo base, mais 80 reais. Além do Battle Pass e do jogo que tu já tem que pagar, se você quiser jogar o Rainbow Six, você ainda tem dentro do game uma loja onde você pode comprar skins. E se você não tiver satisfeito ainda, você pode comprar Alpha Packs, que são as loot boxes do Rainbow Six. E agora, a Ubisoft confirma que vão colocar um passe de batalha a mais no jogo. Se fosse totalmente gratuito, eu acho que ninguém ia reclamar. Porque seria um conteúdo a mais. Só que o problema é a parte deles falarem que a Tier Premium é Premium. E eles não falaram no trailer. É tudo de graça. Então, se eles não falaram, obviamente, você vai ter que pagar. Tem gente falando que quem tem o Season Pass do ano 4, vai ter um desconto no passe de batalha Premium. Só que assim, galera, vamos falar a real? Se você comprou o jogo já, você já comprou o Season Pass, você tinha que ganhar o passe de batalha. Mano, os caras querem que você ainda pague por mais uma coisa, velho. Isso aqui é um jogo pago. A gente tá falando de passe de batalha é uma coisa de jogo free to play. É muita ganância. Você já pagou pelo jogo, eles tinham que dar isso de graça pra você. Você não tá falando de um jogo free to play que precisa ser mantido por um software que você tá dando pro público totalmente de graça, velho. Que você tem que monetizar de algum jeito. O jogo já custa dinheiro. Se você entrar no trailer oficial do anúncio do Battle Pass, gringo, norte-americano, você vai ver que os dislikes estão comendo solto. Tem 4.500 likes pra 9.300 dislikes. Então a galera não tá gostando disso. E eu vou mostrar pra vocês alguns dos comentários que provam do porquê a galera tá puta. O primeiro comentário do Kilo fala o seguinte. Eu paguei 60 dólares pelo jogo e eu tenho o Season Pass do ano 4. Isso não é suficiente? É exatamente o que eu tô falando pra vocês. Será que o cara pagou tudo isso pelo jogo e ainda vai ter que comprar mais um passe de batalha? Ah, mas High White, mas é opcional, você não precisa comprar. Beleza. Mas ainda assim tá errado. É ganância. É ridículo isso que o Ubisoft fez. Tem outro comentário que diz o seguinte. Senpai fala. Os players de Rainbow Six falando. Ubisoft, você pode consertar o jogo? E o Ubisoft responde. Nah. Vamos colocar um Battle Pass. É exatamente isso. Eu vejo muita gente reclamando do Rainbow Six atualmente. Dizendo que o jogo tá extremamente quebrado. Extremamente ruim em questão de bugs. E também em questão de hackers. Então assim. Pô, Ubisoft. Você bota um Battle Pass agora no jogo, velho? É sério isso? Tem outro comentário dizendo o seguinte. Queremos recompensar nossos jogadores dando-lhes outro paywall. Ótima ideia, Ubisoft. É exatamente isso, cara. O Ubisoft comentou que queria recompensar os jogadores de alguma forma, né? Só que eles estão colocando outra parede de microtransações, cara. Já tem as skins Elite. Já tem lá os Alpha Packs. Tem o Season Pass. Tem que comprar o jogo. E ainda agora tem mais um Battle Pass. Isso aqui tá virando o quê? Isso aqui tá virando o quê? O Black Ops 4 faz isso. Colocando milhões de coisas. É ridículo, velho. E agora uns comentários brasileiros. Da galera do Brasil que comentou no vídeo da Ubisoft aqui no Brasil. Do anúncio. Gabriel falou. Tá legal. Season Pass, Elite, Loot Packs. Toda Season. E agora Battle Pass. Bem-vindo ao jogo pago com status de Free to Play. É exatamente isso, cara. Ele falou tudo aqui. Parece um jogo de graça. Mas não é. Você tá pagando por tudo. E vale citar que o Battle Pass, pensando na lógica aí, ele deve vir pelo preço de 10 dólares. Que é o preço normal que é vendido aí praticamente em todos os jogos. Então pode botar aí mais 40 reais de Battle Pass aqui no Brasil. E se você ganhar um desconto ainda por ter o Season Pass, deve vir por 5 dólares. Pela metade do preço, por exemplo. Então, eles deviam dar de graça isso, velho. Dar de graça. E outra coisa que eu espero da Ubisoft é que eles coloquem o Battle Pass, que eu acho muito difícil isso acontecer. Já deixo registrado aqui. Mas se desse pra você comprar com o Gold. Você ir lá, fica jogando. E aí você pega o seu Gold e compra o Battle Pass Premium. Aí eu ia concordar um pouco com essa decisão de colocar no jogo. Mas se for só com dinheiro real, aí Ubisoft, pelo amor de Deus, né? Muita ganância. Pra vocês verem como a galera tá puta, tem um comentário aqui, ó. Tá vendo que o jogo tá falindo e tem que aproveitar pra sugar dinheiro enquanto ainda dá tempo. Então assim, a galera tá extremamente irritada com esse Battle Pass e eu não culpo eles. Porque eu também ficaria puto com isso. É uma coisa que não se faz, velho. Você tá colocando mais paywalls, tá botando mais paredes pra pagar, pra conseguir chegar nos itens em um jogo que já é pago. Bom, galera, mas vamos esperar a Ubisoft dar alguma declaração mais... Explicando melhor, né? Como vai funcionar essa questão de monetização pra ver os preços. Mas já deixo registrado aqui que eu não concordo nada com isso. E vocês que estão putos, os fãs mesmo, cara, sabem que isso aqui é uma puta sacanagem, velho. Você colocar mais coisas pra comprar em um jogo pago é extremamente ganancioso. E a Ubisoft perdeu a mão agora. A gente elogia a Ubisoft aqui direto, dizendo que gosta dos jogos dela. Ultimamente a Ubisoft vem fazendo grandes jogos que eu tô curtindo muito. Ela tem maneirado bastante nessa questão de microtransações, apesar de não concordar com algumas coisas ainda. Já não é uma EA da vida. Mas nesse caso aqui, parece que a EA comprou a Ubisoft, cara. Que isso? A EA comprou a Ubisoft, comprou o Rainbow Six, tá fazendo besteira. Bom, galera, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui o que você achou desse Battle Pass, o que você achou dos operadores. E vamos debater junto nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever aqui na Central, se você curtiu o nosso conteúdo. Lembrando que a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Ativa o sininho. Se ele não te manda a notificação, entra no canal nesses horários que vai ter vídeo aqui pra você, beleza? Galera, então eu tô indo nessa. Valeu, fui.